Não tem como o Movimento Brasil Livre ter lavado 400 milhões de reais. Primeiro, porque 400 milhões de reais é uma dívida que o pai de um dos fundadores da MBL tem por trabalhar com recuperação de empresas que ele já compra com essas dívidas. Segundo, porque o total de movimentação dos superchats do YouTube do Movimento Brasil Livre no ano passado, as contas estão abertas, pra você que quiser ver, vou colocar aqui na tela, foi de 80 mil reais. Nem se a gente tivesse o YouTube inteiro a gente conseguiria movimentar em superchats 400 milhões de reais. Nem os maiores canais do mundo movimentam isso num ano, nem em 10 anos. Não existe nenhuma confusão entre o Movimento Brasil Livre e o Movimento Renovação Liberal. Não são duas empresas, como diz o Ministério Público. É uma associação, uma ONG, que é o Movimento Renovação Liberal, que tem uma marca, Movimento Brasil Livre. É só um CNPJ, não tem confusão e nenhum tipo de transferência de patrimônio. Além disso, Carlos Afonso, que foi preso, já participou de lives do Movimento Brasil Livre e já teve posts dos seus blogs compartilhados também na página do Movimento Brasil Livre. E daí? Isso não é crime nem pra ele, nem pra gente. Alessander Monaco já doou por superchats pro MBL, como vocês viram, a receita no ano passado foi de 80 mil reais. O máximo que ele doou foi 5, 10 mil reais e também não tem nenhum crime nessa doação. E pra ressaltar a parte final, os 400 milhões de reais são dívidas. Você não lava dívidas, você lava dinheiro, você lava lucro. 400 milhões de reais não tem absolutamente nada a ver com o Movimento Brasil Livre. É uma dívida do pai de um dos fundadores, que não tem nada a ver com o movimento e que trabalha com recuperação de empresas e por isso tem débitos tributários e tem débitos trabalhistas. O MBL segue firme e forte contra essa armação, porque não tem outro nome. Isso é uma armação. Há muito tempo, militantes e deputados bolsonaristas falam sobre o Luciano Ayan, Carlos Afonso, participaram de lives do MBL, falam sobre o Alessander Monaco e apresentam essas teorias conspiratórias de que os dois estariam manipulando o MBL. Além disso, Sarah Winter, militante bolsonarista, antecipou antes que a operação acontecesse quantos mandados de busca e apreensão teriam e o horário da operação. Ou seja, claramente uma armação bolsonarista pra cima do MBL.